What's up, English student? Ricardo Augusto da English U. Mais um vídeo, mais uma dica de inglês. Hoje a diferença de trip e travel, essas duas palavrinhas. Parece simples, muitos de vocês já sabem, a maioria, porém tem muita gente se comunicando e ainda se equivoca, assim como no português. Veja só, trip significa viagem, ok? Escrito com G no português. E travel seria o verbo viajar, com J. Em português existe o equívoco aí, muitos ainda escrevem de forma errada ou ainda tem dúvida ao escrever. Então temos que ter uma atenção tanto em português quanto agora em inglês. Trip, então, a viagem. E travel, o verbo viajar. Para contextualizar com trip, então, viagem. My last trip was amazing. Minha última viagem foi surpreendente, foi muito boa, ok? E com travel, o verbo viajar, nós podemos contextualizar. We are gonna travel next week. We are gonna travel next week. Nós iremos viajar na próxima semana. E assim você pode usar também o travel no passado, com ed, né, ali, acrescentado ao verbo traveled. Você pode falar, por exemplo, I've traveled to USA. I've traveled to USA. Eu viajei para os Estados Unidos, ok? Usei aí junto com o present perfect. I've traveled to USA. Espero que você tenha gostado dessa dica e passe aí, ficar atento a essas diferenças e enriquecer seu conhecimento, como sempre, essa é a intenção do nosso English Tips diário. Thank you so much for watching this video. See you next video. Take care. Take care. Take care. Obrigado.